Hoje nós estamos refletindo sobre o livro Sinais de Contato, que quando foi publicado veio responder a muitas pessoas que estavam numa busca espiritual, mas que necessitavam de um redirecionamento e de reconhecer o lado atual desta busca e de onde vinha a ajuda para nós fazermos esta busca nesta época. Quando ele foi publicado, ele atraiu novos seres para a busca espiritual, seres que já estavam despertos, mas que não encontravam em outros tipos de ensinamento uma nota atual e o livro também recuperou algumas mentes que estavam adormecidas, foi como um relógio despertador para algumas pessoas. Aparentemente, o livro está contando a história de uma transmutação, de uma troca de mônadas, de uma troca de indivíduos em um corpo. Mas a figura do indivíduo no livro é apresentada como parte integrante de uma época e como parte de vários acontecimentos. Então o livro fala de um período, o livro fala do trabalho das hierarquias num determinado período e não só de um indivíduo. E isto talvez seja a razão pela qual ele conseguiu se introduzir no íntimo de certos leitores. Além do processo de um indivíduo, o livro está mostrando que energias extraplanetárias estão suprindo, neste momento, a ciência terrestre. A ciência não alcançaria certas soluções se não fossem estas energias e se não fossem esta ajuda. De um certo ponto de vista, o livro traz algumas notícias, tais como a do satélite artificial que, comandado por extraterrestres, faz o percurso da Lua ao planeta Vênus continuamente e isto mantém a Lua em órbita, impedindo que tenha uma aproximação à Terra e um eventual choque. Neste satélite artificial, conduzido por extraterrestres, o livro revela que nele são depositados os corpos mais densos daqueles que estão ajudando a Terra, daqueles que vêm de outras galáxias ou que vêm de outros mundos ou de outros sistemas solares e que, embora tenham corpos sutis, seriam vistos aqui na Terra através da nossa visão astral ou da nossa visão mental. Então, este satélite mantém milhões. Os corpos sutis destes servidores cósmicos que estão aqui na Terra Então, o livro nos dá esta dimensão do quanto nós somos ajudados quando nós pensamos que há milhões de seres extraterrestres na Terra em níveis sutis, não em níveis físicos com corpos que nós não podemos ver a não ser que tenhamos uma visão mais profunda Isto nos faz ter uma relativa segurança de que, por mais que as forças involutivas atuem sobre o homem e sobre a humanidade e, por mais que a humanidade ceda a estas forças involutivas é como se o planeta estivesse seguro como se o planeta estivesse numa faixa de segurança graças a estas presenças Então, o livro traz este panorama, o livro traz este quadro e ele vem diretamente do livro Erques e vem diretamente do centro de Erques O centro de Erques, o centro planetário de Erques é algo ligado à instrução é algo ligado ao trabalho da instrução e foi a partir deste centro que o trabalho espiritual sobre a Terra teve uma renovação A uma certa altura, o trabalho precisava de uma renovação o trabalho espiritual porque ele estava vinculado a teorias, estava vinculado a seitas estava vinculado a movimentos religiosos históricos, dogmáticos Então, Erques fez uma renovação Erques arejou a Terra do ponto de vista do ensinamento E este ensinamento de Erques ele se processa, como nós vemos pelo livro ele se processa diretamente sobre os indivíduos mas na grande maioria dos casos os corpos sutis destes indivíduos sendo transportados para Erques e lá sendo curados, sendo alinhados e sendo instruídos E depois, estes corpos retornando para a pessoa aqui na Terra a pessoa, embora não tenha plena consciência do que lhe foi ensinado e de que tipo de instrução recebeu a pessoa recebendo aquela energia através dos corpos instruídos a pessoa se reequilibra a pessoa se reorganiza e a pessoa consegue continuar a prosseguir apesar da situação terrestre Então, este livro Sinais de Contato ele tem como marco anterior o livro Erques e se nós quisermos prosseguir nos estudos que este livro apresenta nós temos os novos Sinais de Contato que vem logo a seguir e o livro dos Sinais Então, entre Erques Sinais de Contato Novos Sinais de Contato e o livro dos Sinais nós temos aí demonstrado todo o nosso processo de instrução hoje em dia de onde vem esta instrução como esta instrução se processa como o nosso ser se alinha com esta instrução e depois mais tarde quando chegamos no livro O Visitante que também é um livro dedicado à instrução nós já temos a descrição deste caminho o livro Sinais de Contato contém toda esta energia ele contém toda esta síntese não? de energia de conhecimento e de impulsos e ele tem uma quádrupla subdivisão ele tem quatro setores bem nítidos dentro dele o primeiro setor é o setor da purificação interna então o livro Sinais de Contato chama muito a nossa atenção para a nossa purificação interna como nos purificarmos internamente isto é um setor muito fundamental do livro o outro setor é o conhecimento das leis cósmicas mas através da prática destas leis e através do nosso contato com estas leis através da atividade e através da presença destes seres extraterrestres aqui na Terra e dos seres cósmicos aqui na Terra o terceiro setor do livro que é muito fundamental para todos nós é o setor da libertação da morte porque vocês sabem que a morte aqui no planeta Terra de superfície é um problema para as pessoas e libertar os indivíduos da morte é algo muito necessário e isto é uma tarefa muito importante no momento atual então esta libertação da morte é uma das tarefas deste livro e também a libertação do nascimento físico porque nós somos tão marcados por este nascimento físico e somos tão marcados por aquele momento em que desencarnamos que este nascimento e esta morte tornaram-se motivos de fragmentação aqui na nossa vida então o livro procura unir estas quatro etapas o livro procura unir a nossa purificação interior o conhecimento de certas leis cósmicas a libertação da morte e a libertação desta ideia do nascimento físico então isto é o trabalho deste livro estas são as etapas deste livro então isto é a síntese daquilo que o livro trata agora no campo da libertação da morte e no campo da libertação da lei do nascimento físico o livro traz a lei da transmutação esta lei da transmutação foi sempre conhecida desde que a terra existe mas não de todos a própria mãe na sua agenda ela fala de transmutação ela fala deste processo ela fala desta lei mas isto não é conhecido das pessoas em geral esta lei da transmutação que o livro traz com muita intensidade relatando mesmo um caso de transmutação esta lei de transmutação se apresenta sobre vários aspectos então nós chamamos de transmutação uma adoção de padrões de conduta mais elevados do que os nossos padrões habituais então a primeira parte desta lei da transmutação este primeiro aspecto da transmutação é aquele que diz respeito à purificação interna então a nossa adesão a padrões de conduta mais elevados que os habituais a padrões de conduta acima da média desses padrões aceitos e vividos pela humanidade isto é parte da purificação interna parte desta sessão do livro agora esta lei da transmutação ela também está apresentada não só como adoção de novos padrões de vida para nós mas também pelo fluir desta energia de poder através da atração magnética da nossa alma que pode então fazer com que nós nos transformemos então com este poder da vontade da energia da vontade e com este magnetismo do amor sabedoria disponíveis no sistema solar nós temos a lei da transmutação atuando sobre nós como uma corrente de vida nos transformando continuamente e aqui então entra a parte do conhecimento das leis cósmicas porque esta transmutação é uma lei superior esta transmutação muitas vezes trabalha nos transformando nas nossas partículas mas este termo vem também sendo empregado no sentido de nós sermos transmutados isto é quando nós como indivíduos como indivíduos internos temos necessidade de uma vivência imaterial temos necessidade de uma vida imaterial ou quando este indivíduo interno tem necessidade de uma vida mais ampla mais expansiva eventualmente fora desses planos materiais da terra e os seus corpos e os seus veículos ainda tem algo que fazer aqui que realizar aqui ou tem algo a cumprir aqui como veículos ou então se esses veículos se esses corpos podem ser úteis para um outro indivíduo que vem ocupá-los então nós chamamos de transmutação esta troca esta troca de indivíduos no mesmo corpo e o livro Sinais de Contato apresenta então a lei da transmutação que é uma lei que deve estar muito mais próxima a nós muito mais familiar a nós do que está hoje em dia então esta lei da transmutação trata de uma transmutação material que é a elevação da nossa energia ou trata da nossa transmutação monádica isto é da troca do indivíduo que está dentro do nosso corpo por um outro indivíduo em todos esses casos em que a transmutação atua seja nós sendo modificados sendo a nossa energia nosso material ser elevado ou seja uma troca de indivíduos nos nossos corpos todos esses processos são ajudados por hierarquias nós não poderíamos nos transmutar sozinhos o material que faz parte do nosso ser não pode ser transmutado não pode ser transformado profundamente só por nossa obra só por obra do indivíduo que está nesses corpos mas essa transmutação necessita da ajuda de várias hierarquias tanto da hierarquia humana que são estes seres que foram seres humanos como nós mas que agora estão agindo nos vários planos do mundo espiritual para ajudar a terra isto nós chamamos de hierarquia humana como também nós necessitamos da hierarquia espiritual isto é dos seres espirituais que estão na órbita de outros mundos ou que estão em outros planos deste universo e estes seres espirituais tanto podem estar na linha humana fazerem parte de uma hierarquia humana como estes seres espirituais podem fazer parte de hierarquias cósmicas e nós necessitamos também da hierarquia dévica para fazer as nossas transmutações para o nosso material ser transmutado nós teríamos que estar receptivos ao trabalho dévico e este trabalho dévico que é um trabalho muito puro que não interfere no livre arbítrio humano este trabalho dévico é muito essencial principalmente quando se trata da transmutação da transformação de certos órgãos físicos do nosso corpo ou de certos órgãos nossos no plano astral ou no plano mental quando se trata de transmutar um órgão ou se trata de regenerá-lo ou se trata de depositar dentro dele um átomo permanente novo ou um novo micro órgão para que ele vá se desenvolvendo e o órgão antigo vai sendo transmutado vai sendo elevado de nível vai sendo trabalhado como também esta transmutação pode significar o transplante de um órgão pode significar nós sermos transplantados em algum órgão do nosso corpo ou dos nossos corpos então o livro nos apresenta este assunto o livro nos coloca em contato com este assunto através do processo de um indivíduo que foi transmutado isto é o indivíduo que ocupava aqueles corpos foi liberado para uma evolução imaterial foi liberado para um caminho imaterial que estava necessitando fazer e os corpos foram ocupados por uma outra energia há certos pontos em que o livro por mais que tente ser ordenado há certos pontos que não foi possível explicar melhor então todas essas hipóteses são plausíveis e é importante não que a gente chegue à conclusão do que aconteceu realmente mas o importante é que a gente tenha todas as hipóteses como válidas porque isto abre muito a nossa mente se se escreve um livro ou se se faz um depoimento dizendo que um indivíduo foi trocado isto é muito simples isto é muito de fácil compreensão e termina aí a experiência de quem fica sabendo a experiência de quem é informado disto agora se se diz que aquilo está movido por uma energia e não por um indivíduo isto já abre na pessoa que sabe disto outras perspectivas então a mente dela já se amolda a outros tipos de transmutação a mente dela já se abre para outros tipos de pontos de vista ou outros tipos de possibilidades agora se ainda fica aberto para nós aceitarmos ou não ou termos como hipótese que aqueles corpos podem não estar ocupados por nenhum indivíduo mas que aquilo pode estar coligado com algo através de um fio energético que está realizando seu trabalho dentro do universo e que mantém também um trabalho aqui isto abre mais ainda a nossa mente isto faz com que a nossa mente tenha ainda maiores perspectivas e se nós temos essas perspectivas isto é se nós chegamos a admitir como hipótese que isto pode acontecer com um indivíduo o nosso campo de possibilidades ou o campo de cada um de possibilidades aumenta muito se amplia muito e nós não precisamos continuar restrito ao nosso karma pessoal ao nosso karma individual não precisamos continuar restrito a este núcleo superior que está em nós em nós todos em cada um de nós mas que o nosso campo de expansão o nosso campo de realização pode ser muito maior a experiência do indivíduo que passou por esta transmutação é uma experiência que através do livro tranquiliza muito quem lê quem está nesta linha de se abrir a qualquer lado da vontade superior que está disposto a não se considerar um ser cristalizado não se considerar um ser condenado a estar numa determinada condição eternamente mas que o seu campo de possibilidades é imenso é infinito então o livro nos dá esta tranquilidade o livro abre no nosso subconsciente esta possibilidade e no caso de nós sermos um dia transmutados o livro deixa muito claro que com a ajuda das hierarquias extraterrestres ou das hierarquias dévicas ou com a ajuda das hierarquias espirituais nós não temos nenhum destes sintomas de dor nem de incômodo nem de constrangimento que nós teríamos se fôssemos ser tocados na nossa integridade se fôssemos ser tocados na nossa personalidade naquilo que é o conjunto do nosso ego então aqui se trata de um trabalho de transmutação se trata de uma informação na qual nós não temos o menor incômodo tanto físico quanto emocional quanto mental quando se trata dessas transformações foi como segundo que descreve o livro que tudo continuasse normalmente tudo continuasse naturalmente um pouco antes durante e depois dessa transmutação dessa substituição o livro é muito atual para nós e o livro nos despreocupa completamente de trabalhos espirituais como esse o livro nos tranquiliza com respeito a qualquer aplicação da lei de transmutação sobre nós quando o livro descreve aquela viagem de automóvel na qual o indivíduo que vai ser transmutado pergunta ao hierofante pergunta ao sacerdote maior que ia participar daquela cerimônia daquele ato pergunta parece que vai acontecer alguma coisa comigo não é ele sim sim vai sim acontecer alguma coisa com você mais ou menos essas palavras e nada mais do que isto então o ser já sabe o que vai acontecer acontecer não há uma invasão da sua integridade ele já sabe internamente o que vai acontecer ele está integrado nesta ideia ele está integrado neste trabalho e não havendo nenhum tipo de conflito não havendo nenhum tipo de reação não havendo nenhum tipo de mal contentamento com qualquer mudança esta mudança é totalmente imperceptível não há nenhum tipo de choque para os corpos então o livro neste sentido é novo porque seres transmutados sempre houve mas as histórias de transmutação que nós conhecemos foram transmutações foram substituições feitas em estados de coma feitas durante anestesia quando o indivíduo estava anestesiado porque a técnica aplicada o processo aplicado não era tão direto ou não era tão evoluído como se apresenta no livro através das naves principalmente de Erkes então esses processos de transmutação que sempre foram conhecidos por momentos de tensão ou momentos anormais neste livro é apresentado com tanta naturalidade este é apresentado com tanta simplicidade e foi realmente um processo tão apoiado por oito hierarquias foi um processo tão apoiado um processo tão acompanhado e tão vivido também pelas oito hierarquias presentes que não houve o menor sinal nos corpos desta transmutação não houve a menor ansiedade não houve a menor mudança de ânimo houve uma consciência inclusive de que corpos sutis estavam sendo levados para Erkes para passarem lá por certos processos houve a consciência de que o indivíduo já estava se dirigindo para evolução imaterial a substituição aquilo estava se aproximando já estava sendo percebida mas isto sem nenhum tipo de incômodo sem nenhum tipo de sinal de alteração e isto é realmente muito importante a atitude básica para que este processo pudesse acontecer a atitude básica era estar disposto a ser instrumento de qualquer lei superior então isto era uma atitude básica e esta atitude básica de se tornar instrumento de leis superiores de se tornar canal para que algo do plano evolutivo pudesse fluir esta intenção esta atitude básica era muito clara mas não era uma clareza de se dispor a ser instrumento que tinha nascido naquela hora o indivíduo que saiu destes corpos aquele indivíduo há dezenas de anos nesta mesma encarnação nesta mesma vida tinha esta disposição de se doar então esta disposição de se doar esta disposição de se prestar ao serviço isto é algo que vem já na formação do indivíduo que vem já na parte interna e externa mental do indivíduo também porque não é possível fazer uma transmutação não é possível que nós sejamos substituídos por um outro indivíduo que possa nos liberar da encarnação e que possa continuar o trabalho que os nossos corpos devem cumprir isto não é possível se não há da nossa parte uma total entrega isto é uma lei superior isto não é uma lei da terra isto não é uma lei humana então isto é uma lei que se aplica quando a situação humana do indivíduo está totalmente dentro de certas leis que estão em relação com esta lei de transmutação e estes corpos devem também estar suficientemente desapegados da própria existência terrena porque numa transmutação entra um outro indivíduo ou entra uma energia ou entra uma influência que não é do mesmo nível do indivíduo que acabou de deixar aqueles corpos então isto sempre que transmuta isto que entra isto que ingressa isto é algo que traz uma energia não desta terra então estes corpos para receberem isto precisam estar suficientemente desapegados não só da própria existência terrena como também das próprias energias terrestres que fazem parte da sua constituição transmutação o ambiente no qual esta transmutação se deu foi muito importante para o caso específico nem toda transmutação necessita de um certo ambiente uma transmutação pode se dar até enquanto estamos dormindo no nosso leito mas quando existe uma necessidade de nós retomarmos uma certa atividade que foi desenvolvida ou que foi programada num passado esta transmutação tem que ter alguma relação com este passado tem que ter alguma relação com a energia deste passado ou com algo que faça ponte entre este passado e o mundo atual e atual situação do indivíduo então é por isso que o livro cita e o livro aponta o ambiente no qual a transmutação foi operada isto é aquela região montanhosa da província de Córdoba que ali é chamado de Vale de Erques não? que outrora foi fundo de oceano então esses dados estão indicando que ali está sendo resolvido um processo muito antigo o livro dá esses dados o livro fala das esculturas nas pedras daquela paisagem do vale para nos ajudar a nos integrarmos na história o livro fala disto porque todos aqueles elementos todos aqueles elementos até pré-históricos tudo isso fazia parte deste processo deste exemplo de transmutação que se dava ali e também para nos coligar psicologicamente com as raças cósmicas que atualmente atuam neste planeta raças cósmicas que estão fora do plano físico mas que estão atuando neste planeta e que estão participando da vida deste planeta neste momento que são muitas raças cósmicas convergentes aqui então aquele ambiente aonde a transmutação se deu aquela descrição daquela paisagem daquela província daquela terra aquilo tudo nos ajuda a fazer uma ligação com este passado muito anterior a nossa época e tudo isto se vê ali no livro que se passa sem que a gente tenha a menor alteração no nosso estado atual então veja nós tendo informações e tendo notícias desses processos nós não teríamos que com isto alimentar os nossos estados anormais não teríamos com isto de ficar alimentando a nossa vaidade a nossa ansiedade de ficarmos alimentando a nossa falta de alinhamento a necessidade que certos corpos emocional ou mental tem de estar muito proeminente nós não deveríamos entrar nesses estados anormais se quisermos nos aproximar desses trabalhos de transmutação para aqueles que costumam se referir costumam falar costumam transmitir as suas experiências internas as suas experiências espirituais aqueles que costumam propalar os seus sentimentos as suas situações mais ou menos internas para esses o livro insiste muito no silêncio o livro insiste muito na lei do silêncio e essa lei do silêncio não diz respeito só a nós não estarmos revelando sem razão sem necessidade os nossos estados nestes momentos mas que a gente aprenda a cultivar ou que a gente aprenda a destilar ou que a gente aprenda a corrigir que a gente aprenda a transformar os próprios estados de ânimo por conta própria e não revertendo estes estados de ânimo doentios anormais sobre os outros sobre o próximo porque enquanto nós não conseguimos assumir estes processos enquanto nós não conseguimos assumir tudo aquilo que se passa conosco e resolver conosco mesmo estes estados nós não estamos ainda preparados para usar esta lei ou para sermos usados por esta lei da transmutação então o livro fala muito nesta necessidade de silêncio nesta necessidade de cada um de nós se trabalhar em silêncio naquilo que é o trabalho que cabe a cada um de nós a cada pessoa a cada indivíduo e foi muito interessante que esta manhã no estudo se falou muito disto se falou em outras palavras desta necessidade de nós resolvermos as nossas coisas de nós resolvermos os nossos problemas de nós resolvemos os nossos processos eu estou falando de processos psicológicos de processos subjetivos de processos mentais de processos pessoais internos não estou falando de necessidades materiais que para serem supridas nós eventualmente precisaremos de uma ajuda direta como sabemos disso mas estes processos internos estes processos nitidamente humanos isto deve estar assumidos por nós mesmos não devemos estar contando com ninguém para resolver estas coisas nós temos que encontrar os meios nós temos que encontrar as formas e os caminhos para resolver para resolver isto e um centro espiritual como este um centro espiritual que é como um reflexo ou que é como um prolongamento destas situações como esta situação de Erques como esta situação de Mirnajá que é o centro espiritual mais coligado conosco então estes centros espirituais para chegarem na sua forma mais madura e para realmente cumprirem planetariamente o que vieram fazer precisa que cada um de seus membros se assuma se assuma e não faça do próprio processo um motivo de alarde e não faça do próprio processo um motivo de trabalho para os outros que não estão num laboratório psicológico não estão numa escola primária mas nós estamos compondo estamos formando algo que deve ser válido tanto quanto uma nave então um centro espiritual um grupo espiritual pode funcionar como uma nave pode funcionar tanto de uma outra maneira como essas luzes que o livro nos mostra como essas hierarquias como estas entidades que estão ali no livro Sinais de Contato demonstradas e apresentadas nós teríamos que reconhecer que onde estamos o nosso ambiente e nós mesmos teremos que estar conectados com estas coisas teremos que estar conectados com estes níveis de vida teremos que estar conectados com estas formas de estarmos no universo ou de estarmos nesta terra vamos ver então se com esta revisão deste livro não com esta releitura e com a releitura do próximo de Novos Sinais de Contato vamos ver se conseguimos transmutar certas situações nossas transmutar quer dizer você conseguir através de uma química interna você conseguir através de uma transformação profunda fazer daquela situação uma outra situação você transmuta a situação para isso existe esta lei então conhecendo esta lei ninguém mais pode dizer eu sou feito assim ou vocês me suportem assim quem conhece esta lei deve sair destas conjecturas quem conhece esta lei da transmutação deve saber que ele pode ser transmutado o seu material pode ser transmutado o seu material seja qual for pode ser resolvido e no caso deste material está resolvido no caso de nós conseguimos ter cumprido o nosso papel a nossa tarefa aqui sobre esta terra este material não só pode ser transformado como este material pode ser até substituído por um outro mas isto é uma outra etapa desta lei e nós estamos aí com as duas etapas e estamos convidados não só a refletir sobre este assunto mas estamos convidados a nos dispor a sermos tocados ou a sermos auxiliados por esta lei da transmutação as provas pelas quais nós passaremos se estivermos sintonizados com isto e estivermos nesta oferta as provas pelas quais nós passaremos é primeiro o domínio do medo então nós teríamos que verificar em que nível estão os nossos medos porque nós temos um certo nível de medo que é permitido que é o medo que está nas células que vem desde a pré-história do tempo dos dinossauros então este medo é permitido porque este medo está aí para ser transformado mas numa outra etapa de uma outra forma e com outro tipo de purificação mas esses medos que vem do nosso apego as coisas do mundo ou este medo que vem do nosso senso de posse por pessoas por coisas por situações enfim o medo que vem do nosso relacionamento com o mundo material este medo nós deveríamos ir transcendendo ou em alguns casos expulsando se nós tivermos realmente decididos a expulsarmos este medo outras provas nós teremos é no campo da fé então no campo da fé nós podemos ouvir falar de certas coisas podemos ficar conhecendo certas leis podemos ficar diante de certas possibilidades e na prova da fé nós teríamos que ser provados e que resolver se vamos ter fé nisso se vamos aceitar isto ou se vamos duvidar então se houver medo com respeito a coisas que dependem de você soltar de você liberar ou se você tem uma falta de fé então nestes pontos você teria que se trabalhar antes de se entregar a esta lei e o outro ponto é a nossa segurança nervosa que o livro chama de segurança nervosa isto é é a nossa capacidade nervosa de estarmos sendo ocupados ou de estarmos sendo trabalhados ou de estarmos sendo transmutados não por uma energia completamente diferente então aqui existe uma prova no campo dos nervos e essas provas no campo dos nervos nós vamos tendo com provas elementares com provas muito humanas muito simples que mexem com o nosso sistema nervoso para que a gente aprenda a lidar com este sistema nervoso para que a gente aprenda a fortalecer este sistema nervoso e não é só com medicamentos que se faz isto mas é principalmente com uma intenção de ter uma segurança nervosa e se você tem esta intenção as hierarquias espirituais ou principalmente a hierarquia dévica vai fazer com que o seu sistema nervoso responda a essa sua aspiração que o seu sistema nervoso dê uma resposta positiva a isto que você está tentando fazer nós estamos observando através dos anos que estamos reunidos neste trabalho nós estamos observando que muitos de nós passaram por processos no campo da fé no campo do domínio do medo no campo da segurança nervosa nós sabemos o quanto nós somos transformados nestes campos nós sabemos em tantos anos de trabalho o quanto isto mudou em nós mas deve faltar ainda alguma coisa para nós ficarmos um pouco mais à vontade nesta lei da transmutação porque realmente para certas transformações para certos passos para certos desenvolvimentos do trabalho planetário nós precisamos de transmutação para certos níveis de tarefa para certas necessidades do planeta que nós teríamos que suprir que nós teríamos que atender do jeito que nós estamos nós não cumprimos nós não estamos à altura da necessidade então esta lei da transmutação que age em todos os níveis de consciência desde os mais densos até os mais sutis esta lei da transmutação seria realmente a nossa companheira por um certo período da nossa vida nós teríamos que realmente abrigar esta lei teríamos que realmente amar esta lei da transmutação teríamos que realmente nos abrir a ela e ela como lei superior saberá como nos tratar da e ela como lei